Olá amigos fisioterapeutas e educadores físicos, meu nome é Elson Longo, eu sou tutor em biomecânica pela Federação de Tênis Internacional e juntamente com o Lucas Rodrigues, fisioterapeuta formado pela ATP, nós estamos aqui para convidá-los para um curso de prevenção e tratamento de lesões no tênis. Nesse curso você vai aprender o modelo biomecânico dos golpes do tênis, todas as cargas envolvidas na musculatura e na articulação, vamos ensinar como prevenir e tratar essas lesões e o mais legal do curso, analisar os golpes. Vocês vão sair do curso capazes de fazer uma análise de um golpe do seu cliente, do seu paciente e saber se há uma sobrecarga, se há algo errado naquele golpe. Não perca essa oportunidade e vem com a gente!